É, seja, hein? É, seja, hein? Lembrei de nosso amor divino Aquele frio de cabelo cobrido Já esteve mudado em nosso suor Quando a gente ama e não vem o mundo da mulher apagada Uma coisa boa é um bom motivo pra gente chorar Quando a noite não cheia a honra de ir para a cama A gente começa a esperar por que não Mas é só que ela tem que se brindar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que visse Por frio de cabelo no meu paletó Lembrei de nosso amor divino Aquele frio de cabelo cobrido Já esteve mudado em nosso suor Aquele frio de cabelo Aquele frio de cabelo no meu paletó Aquele frio de cabelo no meu paletó Aquele frio de cabelo no meu paletó